Bem-vindo, minha irmã, meu irmão, a mais um programa tão sublime aqui na TV Evangelizar. Nós estamos aqui na Igreja do Largo da Ordem, em Curitiba. Eu sou o padre Leonir Nunes, dos missionários saletinos. E nós vamos hoje fazer a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Iniciemos pedindo a Deus que venha nos abençoar, que o Cristo venha nos iluminar e que o Seu Espírito venha nos direcionar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos, nesse instante, dos irmãos que pedem as nossas orações e pedem as intercessões da Santa Igreja. Aqueles que estão comemorando mais um ano de vida nesse dia 7 de novembro e que são associados da TV Evangelizar. Em nome do Pai, de Itabirito, Minas Gerais. Iniciemos com a certeza que Deus está aqui em nosso meio, pedindo as intercessões e as Suas graças. Iniciemos invocando com a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Virgem Maria, eleve as nossas preces ao Seu Filho e interceda, especialmente no dia de hoje, pelos nossos associados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As famílias que pediram as nossas orações, de maneira especial, lembramos hoje a família Vergetes, aqui da Igreja da Ordem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também aqui da Igreja da Ordem, rezamos pela família Pelacani, que a Virgem Maria interceda e leve a sua prece a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também a nossa prece a mais uma família aqui da Igreja da Ordem, família Martini, que a Virgem Mãe de Deus, eleve a sua prece até o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que a nossa prece de hoje alcance a vossa presença. Isso nós pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pedimos agora pelas preces daqueles que se encontram em momento difícil de saúde, especialmente os doentes com doenças incuráveis, que pela intercessão da Virgem Maria, nossa prece chegue ao alto céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, que são a preocupação dos pais na formação e no caminho deste mundo, para que encontrem durante a sua vida o chamado de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelo nosso país, pelo Brasil e pelo futuro da nação, para que, pela intercessão da Virgem Maria, todas as pessoas encontrem o caminho da paz e vivam felizes nesta terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelos pais, especialmente os pais jovens, que constroem suas famílias e que têm esperança, para que, pela intercessão da Virgem Maria, sejam famílias fortes e que caminhem em direção ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas nossas paróquias, pelos padres que servem as igrejas, para que, motivados pelo seguimento de Jesus e iluminados pelo Espírito Santo, sirvam ao povo com dignidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos rezar pela noite de louvor, que está na segunda semana da série O Cerco de Jericó, Um Caminho para a Vitória. Série que comemora os cinco anos da noite de louvor, maior grupo de oração nacional na TV. Teremos presenças importantes, como o irmão Trovão, ministrando a Palavra de Deus, Ana Júlia Pettini, no louvor e o padre Diogo Albuquerque, na pregação. E também, no momento mais sublime da noite, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Participem, vocês não podem perder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, a partir de agora, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Especialmente, na direção da Santa Igreja, que ele encontre no seu ministério a colhida da sua mensagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos por todos aqueles que trabalham pela paz, especialmente aqueles que se dedicam na vida social e na vida cotidiana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E acolhemos, irmãos e irmãs, a bênção que vem dos céus, que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Pela proteção e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele envolva o seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.